Enigma do Oriente Oi pessoal, eu sou Igor Silva e esse é o canal Enigma do Oriente, tudo bem? E o nosso tema agora é um tema maravilhoso, um tema que todo mundo gosta Vamos ver, vamos descobrir se essa pessoa vai vir atrás de você Você vai mentalizar uma pessoa que você gosta e vamos descobrir se essa pessoa vem atrás de você, ok? Bem-vindos ao canal Enigma do Oriente Peço que compartilhe esse vídeo, marque os seus amigos e venha fazer parte do nosso canal Deixe no comentário a cidade, o país, o estado que você está falando É muito importante para a gente interagir e se conhecer cada vez mais, né? Eu estou no Rio de Janeiro, Niterói E você? Onde você está? Fala pra mim Você é curujete da onde? Bom, compartilhe o vídeo, marque os seus amigos, coloque no grupo do Facebook, grupo do WhatsApp Ó, atendendo pedidos aí de alguma inscrita do canal Eu... tem gente que não tem condições de pagar uma consulta completa, né? Então o que eu fiz? Eu respondo cinco perguntas por um determinado valor, tá? Só você mandar sua mensagem no WhatsApp 2199-703-7548, tá? Você vai receber uma mensagem que já está explicando tudo, gente, tudo Porque muitas vezes eu não consigo nem atender o telefone, tá? Aí já vai uma mensagenzinha Aonde você vai ser... vai sanar suas dúvidas, tá bom? Canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva Bom, e a pergunta, o nosso tema é Essa pessoa vai vir atrás de mim? Vamos descobrir, pessoal, se essa pessoa vai te procurar Você vai mentalizar a pessoa, vai jogar toda a energia dessa pessoa agora pra mesa de jogo E vamos descobrir juntinho se essa pessoa vai vir atrás de você, gente Se ela vai te procurar Opção 1, a pedrinha azul Se a pessoa vem atrás de você, vai vir atrás de você de novo Ou novamente Vamos ver se essa pessoa vem atrás de você Canal Enigma do Oriente Igor Silva, que fala com todo mundo Só eu mesmo Só euzinho Vamos descobrir se essa pessoa vem atrás de você Opa, opa, opa Pra você, meu amigo e minha amiga Que está totalmente curiosa se essa pessoa volta Se vem atrás de você novamente, se ela volta Gente, essa pessoa Ela está buscando equilíbrio Essa pessoa, ela está triste Com o rompimento que vocês tiveram Muitas das pessoas aqui tiveram rompimento com essa pessoa, tá? E ela se encontra com o coração partido Se encontra... Ela tem que tomar uma decisão, entendeu? E ela vai sim tomar essa decisão Ela vai ter que fazer uma escolha Se a pessoa tem muito amor por você, tá? Não tenha dúvida Se a pessoa tem amor, tem paixão, tem muito desejo Eu vejo sim Ela voltando sim Ela te procurando novamente É uma pessoa que age um pouco por impulso É um pouco infantil em determinados momentos Mas se a pessoa volta A te mandar mensagem Volta a te procurar sim E ela vai voltar te propondo uma renovação, tá? Essa pessoa tem muito desejo Muita paixão por você E ela está mudada Ela está com uma visão diferente das coisas Ela vai vir nos seus caminhos Não demora Vai vir te ofertando o amor Te ofertando aí Momentos de prazer Vai se comunicar Tem muito sentimento em jogo E ela vai te trazer uma notícia importante Alguma decisão que ela está tomando, tá? Essa pessoa Uma pessoa Que no momento Sem você Ela se sente abandonada Se sente perdida Sem você, tá? Essa pessoa Ela é uma pessoa Que Ela quer uma renovação Para a vida de vocês, tá? E quer vivenciar felicidades Ao seu lado Essa pessoa gosta de você mesmo Tem muita atração física Ela não demonstra muitos sentimentos Porém, agora eu vejo ela mudando Porque ela está vendo uma luz no fundo do túnel Ela está vendo a sua importância Acordou para a vida Está sabendo que você é importante na vida dela Tem muito desejo E ela vai fazer uma viagem Ou vai te chamar para fazer uma viagem Para renovar as coisas, tá? Essa pessoa De repente Para te ver Ela tem que fazer uma viagem Ela tem que se deslocar E eu vejo aqui Uma oportunidade de crescimento Para essa relação Entre vocês Essa pessoa É uma pessoa Que como eu já falei para você Ela vai vir totalmente diferente Vai te propor um relacionamento Melhor A ligação de vocês é muito forte E essa pessoa vai criar um novo ciclo com você Tá bom? Tem muitos sentimentos aqui E essa pessoa Ela está buscando um equilíbrio Ela vai se permitir mudar E ela quer Gostaria de ter uma segunda chance com você Entendeu? Então essa pessoa volta para a sua vida Vai vir te procurar sim Se você nunca tem nada com essa pessoa É só uma amizade Ela vai te procurar da mesma forma Querendo alguma coisa mais sólida Quando você Você tem que pegar a tiragem E adaptar para a sua realidade Tá, gente? Se você tem um amigo Que nunca teve nada Serve para você também Porém Aqui ela não vai renovar Ela vai iniciar com você Se for o caso Lembrando Se não combinar com a sua realidade Faça uma consulta particular WhatsApp é 21997037548 Fazemos e fazemos Qualquer magia Qualquer feitiço Tá bom, gente? Compartilha nosso vídeo Marque seus amigos Deixe no comentário A cidade O país O estado Que você está falando Qual santo Que você tem mais devorção Qual entidade Traz luz Para a sua vida Bom Opção 2 A pedrinha branca Gente Será que essa pessoa Vai te procurar? Será que essa pessoa Volta para você? Vamos descobrir aqui Canal Enigma do Oriente Igor Silva Segue a gente No nosso Instagram Enigma do Oriente Pouca gente seguindo Pouca gente aqui Do YouTube está lá Entendeu? Então vamos lá Vamos dar moral Compartilha esse vídeo Quanto mais comentários Tiver Mais temas Eu venho trazer Para vocês Canal Enigma do Oriente Bom, para você Meu amigo Minha amiga Que escolheu Essa opção aqui Número 2 Se vai ter procura Se essa pessoa Volta a te procurar Volta para a sua vida Essa pessoa É uma Essa pessoa É uma pessoa Que ela se afastou Sentindo emoções Sentindo amor Por você Sentindo desejo É uma pessoa É uma pessoa fria Eu vejo uma grande Virada nessa situação Se ela se afastou De você Ela vai voltar Por quê? Essa é a carta De virada É uma carta Que a pessoa Está no racional A pessoa Está no pensamento Está pensando Das coisas Da melhor maneira Essa pessoa Realmente caiu E caiu na real Essa pessoa É uma pessoa Que ela vai vir Atrás de você Porque tem muito amor Tem muitos sentimentos Tem muito desejo Essa pessoa Tem sentimento Verdadeiro por você São sentimentos Bem honestos Tem muito desejo Essa pessoa Longe de você Ela não está bem Ela está sentindo Uma tristeza Está em sofrimento Mas ela sabe Que ela pode Superar qualquer Desafio Para poder Vim atrás de você Ela quer vir sim No momento Ela está parada Eu vejo ela Precisando Se libertar De certas coisas Para poder Buscar você Para poder Ter uma nova Oportunidade com você Essa pessoa Pode ter alguém Na vida dela Alguma situação Que impede ela De estar com você Mas ela vai te procurar Sim Tem grandes sentimentos Já caiu na real Dos sentimentos Realmente Ela está com uma pessoa Mas só você Interessa Essa é ela Ela vai terminar Essa relação Com essa pessoa Para poder iniciar Um novo ciclo Com você Ela é uma pessoa Honesta com você Ela não mente É uma pessoa Que ela está buscando Equilíbrio Dessa situação Para poder sim Tomar uma decisão Lógica E honesta E vivenciar Esse relacionamento Com você Essa pessoa Tem muita Saudade de você Muita saudade mesmo Sente muita Sua falta E ela está Sofrendo Longe de você Tá bom Pode ter certeza Que essa pessoa Vai tomar Alguma atitude Porque aqui O desejo Por você É uma coisa Muito forte E com isso Faz ela tomar Essa iniciativa Tá dando coragem Para ela Para ela resolver Uma situação Para poder ser Somente A pessoinha Da sua vida Entendeu Essa pessoa Vai te procurar Assim Tá Deixa apenas Ela resolver A questão Que ela está Resolvendo Não pensa você Que ela está parada Tal Que ela não está Ela está Resolvendo Sim Esse é o canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Consultas particulares 2199-703-7548 Fazemos e fazemos Qualquer feitiço Qualquer trabalho Especialidade Amarrações amorosas Quero mandar alô Pessoal lá de Portugal Pessoal da Suécia Da Suíça Desculpa Pessoal lá Da Inglaterra Pessoal de São Gonçalo São Gonçalo Rio de Janeiro Pessoal da Alcântara Curitiba As curujetes Estão espalhadas Diga pra mim Você é curujete Da onde? Qual país? Qual cidade? Qual bairro? Qual estado? Opção 3 A Pedrinha Marrom Se essa pessoa Vai vir atrás de você Vai te procurar Novamente Volta Vamos ver aqui Canal Enigma do Oriente Mentaliza Essa pessoa Que você gosta Mentaliza Então Meus amigos Minhas amigas Que escolheram Opção número 3 Igor Silva Essa pessoa Vai me procurar Volta pra minha vida Vai ter procura Vai Vai porque Essa pessoa Fica alegre Do seu lado Tem muito fogo Vai trazer Uma notícia Gostosa Pra vocês Essa pessoa Tem muita paixão Por você Essa pessoa É uma pessoa Que já está Planejando Te procurar Eu vejo a carta Do carro Que fala de Movimentação rápida Sucesso rápido Essa pessoa Vai te procurar Com muita rapidez Tá gente Essa pessoa É uma pessoa Que ela Ela tem muito amor Por você Vai celebrar Com você E eu digo Pra você o seguinte Chance de encontrar Esse amor Novamente É uma chance Desse amor Renascer Tá Essa pessoa Vai querer sim Um relacionamento Mais sério Com você Eu vejo Início amoroso Um reinício Pra quem nunca Teve nada Essa pessoa Te quer muito Gente Aqui é muito amor Cavaleiro de pausa Ela vai se movimentar Com desejo Com tesão Celebração Essa pessoa Tem amor Tem desejo Tem tesão Sabe que está No caminho certo Sabe que vai ter vitória Carta do sol Que fala de amor Alegria Sucesso Essa pessoa Uma pessoa Que a flecha do cupido Pegou ela Ela está longe de você Mas ela vem Com muito tesão Muito amor Muita paixão Muito desejo E ela vai chegar Na sua vida E vai trazer Uma estabilidade Gente Ela vai te dar A oportunidade Que você nunca Teve na sua vida Esse é o canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Gratidão por vocês Fazerem da minha vida Um sucesso